Olá Brasil, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, que semaninha essa, hein? Se a semana passada eu falei que voltamos para a década de 90, nessa semana eu tive certeza, a greve dos caminhoneiros causou, né? Causou desabastecimento geral, problemas no transporte público e por aí vai. Claro que teve alguns espertinhos, né? Que se aproveitaram disso, adulteraram o combustível, elevaram os preços da gasolina e de alimentos, só que também teve muita gente que se deu mal nisso, os espertões se deram mal nisso, viu? Um posto de combustível aqui na região do ABC foi depredado porque vendeu gasolina adulterada, viu? E teve gente ainda, gente, que teve coragem de roubar combustível de uma ambulância e colocar no carro particular, gente. É cada uma, né? E pior que esses dois casos, gente, aconteceu aqui na região do ABC Paulista, aqui em São Paulo. Fica a dica, hein, gente? Estranho isso, hein? Eu, particularmente, nunca tive dúvida da importância econômica dos caminhoneiros. Eles pararam tudo, pararam geral. E foi bom ver que muita gente que acha que paralisação é coisa de vagabundo, engolir seco e apoiar este ato. Agora que as coisas parecem que estão se ajeitando, em relação à greve, tá, gente? Porque o Temer continua aí. E a crise alta também. Mas, assim, esses últimos dois dias, pelo menos aqui em São Paulo, acho que as coisas começaram a se ajeitar, né? Mas agora, o importante é saber quem vai pagar a conta de tudo isso, né? Porque, de acordo com o governo federal, foram dados de subsídio R$ 9,6 bilhões com a redução do preço do diesel e a redução de tributos. Quem vai pagar isso? Pelo jeito e pelo que tá ficando claro, é a gente, né? O vampiro... Ops! Não, o... Desculpa, gente. O presidente Michel Temer já anunciou a redução de recurso para programas ligados à saúde e à educação. E, além disso, vai elevar imposto de alguns setores da economia. De verdade, a causa dos caminhoneiros era justa. E foi legal ver os autônomos depois tomarem frente dos patrões. Mas é a gente que vai ter que pagar por isso? É triste isso, né? Nem sei ainda de quem é a culpa. Quer dizer, na verdade, o culpado é sempre o Michel Temer, né? E, neste caso, também aquele Pedro Parente, né? Fora Temer, fora Pedro Parente, né? Outra coisa que foi bem triste nesses últimos dias, né? Foi ver, gente, uma galera pedindo intervenção militar. E não foi pouca gente, não, viu? Sério. Esse povo parece que não sabe o que é a história desse país, né? Sinceramente. Deve ter matado aula aí de história, viu? Até porque eles pedem ditadura militar ao som de Geraldo Vandré. Gente, na boa. Até eu que só novinha já sei dessa história, né? Parece que essas pessoas que estão pedindo intervenção militar pouco sabem sobre ditadura militar e intervenção militar. Porque se eles soubessem, eles sabiam que eles não poderiam estar fazendo essa greve e que muito menos teria manifestação. Enfim, né? Cada uma que a gente tem visto nesses últimos dias. Enquanto isso, o gás e a gasolina sofrem novos aumentos. E nós, mais uma vez, pagando por isso. Espero de verdade, gente, que essa galera que bateu panela e que fica aí pedindo intervenção militar consiga entender o que estão causando, sabe? Bom, é isso. Ah, gente, eu não posso finalizar antes de dizer do Paulo Preto, né? Mais uma vez ele está solto. Esse Gilmar Mendes, hein? Esses Batmas parecem que têm os seus preferidos, né? Enfim, enquanto isso, o Lula segue preso, né, gente? É golpe atrás de golpe. Ah, outra coisa. Um salve para os petroleiros, hein? Foi bonita essa greve, né? Desses últimos dias. E estamos juntos, viu? Porque é isso, gente. A gente tem que pedir também pela redução da gasolina, pelo gás de cozinha, redução na tarifa do transporte público e por aí vai. Petroleiros, estamos juntos. A Petrobras é nossa e Pedro Parente fora, hein? Gente, um abraço, um beijo e bom final de semana a todos. Beijos, tchau, tchau.